A ridícula daqui, senhoras e senhores, ao vivo no Legendários, com banda como tem que ser, a maior cantora do Brasil, Sanji! Vamos cantar, galera! Todo mundo assim. Hoje já é quinta-feira E eu já tenho quase trinta Acabou a brincadeira E aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e ter Mais tempo pra me ser seu Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Agora sim Hoje já é quinta-feira E a pouco eu tinha quase trinta Quantos planos eu fazia Eu achava que em dez anos viveria uma vida E não me faltaria tanto pra ver Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Todo mundo assim O tempo falta e faz tanta falta Preciso de um tempo maior Que a vida que eu não tenho toda pela frente E do tamanho do que a alma sente Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Sou valor ao que a alma sente, mas já consigo doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Já é quase meia noite Quase sexta-feira e me falta tanto ainda Sou jovem pra ser velha e 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 Obrigado.